É, será melhor não procurar o novo amor Até saber se o coração já se refez É, será melhor viver em paz Eu amei estando só Portanto a solidão não é demais Se algum dia eu encontrar um novo amor É de ter amor pra dar amor e paz Por isso eu vou guardar meu peito Até quando por direito este amor chegar É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É, será melhor não procurar o que eu adoro É demais, portanto a solidão não é demais